RKA4JL – Olá, tudo bem? Que bom estar junto com você para mais um vídeo da Khan Academy. No vídeo de hoje, vamos conhecer três sinais de pontuação, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Quando conversamos, usamos vários recursos que auxiliam no entendimento do que dizemos. Usamos gestos, usamos expressões faciais, mexemos o corpo, mudamos até o tom da voz. Tudo isso para tornar mais claro o que queremos transmitir a quem conversa conosco. Mas quando estamos lendo uma história, o livro ou a página não usa esses recursos, mas eles têm sinaizinhos que guiam nossa leitura de forma que entendamos a mensagem. São os sinais de pontuação. Vou falar de três nesse vídeo, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Esses três sinaizinhos nos acompanham durante a leitura de textos. Você provavelmente já deve tê-los visto durante suas leituras. Entender o que eles representam ajuda e muito na compreensão das informações que obtemos por meio da leitura. Se você já prestou atenção neles, então já deve ter percebido uma coisa. Eles aparecem sempre no final da frase, o que indica que há uma informação completa. Mas cada um desses sinais tem uma função diferente. Vou lhe mostrar as funções de cada sinal, lendo um trecho do conto de fadas Branca de Neve. Quando já estava bem escuro, chegaram os donos da casa. Eram sete anões que todos os dias iam para as montanhas minerar prata com suas pás e picaretas. Acenderam suas sete velinhas, e quando tudo ficou iluminado, eles perceberam que alguém tinha estado por ali, porque algumas coisas estavam fora do lugar. O primeiro disse, Mas quando o sétimo olhou para a cama dele, viu que Branca de Neve ainda estava deitada lá, dormindo. Chamou os outros, que chegaram num instante. Começaram a gritar muito espantados. Foram buscar as velas e as levantaram bem alto por cima da Branca de Neve. Deus do céu! Gritaram. Deus do céu! Que menina tão linda! Já leu essa história? Gostou do trecho? Que tal ler o conto todo depois da aula? As primeiras frases apresentam declarações, afirmações que trazem informações. Ao fim de cada uma dessas frases, foi usado o ponto final. E é para isso que ele serve. Indique o final de frases declarativas. Quer outro exemplo? Eu gosto de frutas e legumes. Lida dessa forma, a frase declara apenas um gosto do falante. Voltando ao trecho, os sete anões começam a fazer perguntas. São várias e cada uma delas está marcada pelo ponto de interrogação. Note que mudamos a entonação da frase. Compare aqui. Você gosta de laranjas? É um fato, uma declaração. Você gosta de laranjas? Aqui, com a pronúncia mais aberta no final, temos uma pergunta. O ponto de interrogação é usado em perguntas diretas. Note no texto lido que há dois momentos em que ocorrem reações enfáticas dos anões. Primeiro, quando se mostram indignados por notarem que alguém deitou nas camas deles. Depois, se mostram encantados com a beleza de Branca de Neve. Nos dois casos, essa reação foi demarcada pelo ponto de exclamação. Agora, veja esse exemplo. Eu adoro todas as frutas. Com essa ênfase, dá até fome. Depois dessas informações, podemos dizer que os sinais de pontuação têm funções diferentes e importantes. Você entendeu a diferença entre eles? Sim, entendi e adorei a aula, professor. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!